Música Bancada Fratellin e o Parlamento Nacional considera Ministro da Educação Laha Tene resolve o problema professor contratado siranean Protesto professor contratado siranean e edifício Ministério da Educação Funda Lais No caso, a Polícia Nacional Timor-Leste detém o representante professor Nansan Rasinhat A moça reação macaz, o seu deputado Bancada Fratellin e o Parlamento Vice-cefe Bancada Fratellin, David Dias Jiménez, mandate Considera a situação que o ministro da Educação Laha Tene buca solução Onde resolve o problema professor siranean No momento não vamos lá, vamos atubar a manifestação Será atubar para depois o esclarecimento, senhora ministra Senhora ministra lá foi o tempo, siranean, está com a falha, mas não vai ser Então, esse é problema, moço É o direito constitucional, né? Agora, sempre que ele é atuzada Bem, tida muito que o ministro da Moça atuziu muito É uma vez que a Bárbara está no gabinete, nós Mas, e a fato, isso é o que é o mecanismo O mecanismo não é saída Mas, depois, o castigo fala, é mas Ele é um problema, é um problema, é um problema. Muito bom. do processo e de diálogo para torno malu e de idem é né e tá anuém catat e cara até te dejan sema for saleu nega né e tempo e restituação cirância não é mais algo que a tuta uma torre na batamba né explicação na bebele reta na informação da tia tem que você ministério graça ele explica razão sei da matina bebele bar e já nos acompanha né e até representante os professores ciramos a basura malu e bebe que a audência e ministério com a barra santo cirância né mas depois sei lá velho reta a solução do ico se tem solução uma queda aluação no balu tem que reta a capturação você tem a parte de segurança cirância não é né botnebei de rotulamento a nessa bancada governo mos lá espera que a situação cirância tem que moço lá hoje do ministério mas barra uniculega cirânia berrana são meus professores mas e tá e tá lá reenca da situação cirância né tem que tem que moço né ato protesto nebe professor contratado cirajalo e ministério educação foi na lesne resulta professor xanurra singhat reta na capturação se pentele tamo considera provoca instabilidade mas bem ministério público liberta ricas professores irak né tamo considera laia indício nebe forte a tu promove a primeiro interrogatório adriano verdial zemen santos zemen chămера é